Olá, eu sou Ed Greenwood. Olá, eu sou o Bruce Cordell. Eu sou o Bruce Pramus. Eu sou o Aaron M. Evans. Eu sou o Greg Bilsland. Eu sou o Jeremy Crawford. Eu sou o Larry Elmore. Eu sou o Margaret Weiss. Eu sou o Monty Cook. Olá, Ed. Eu sou o Rob Hainsell. Eu sou o Robin D. Laws. Eu sou o Troy Denning. Eu sou o Mike Murls. E você está ouvindo o Rolling 20. Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 69 do Podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anandi. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar da Gen Con 2014. Eu tive a oportunidade de estar lá. Passei quatro dias jogando RPG, Board Games, Card Games. E eu quero contar tudo aqui para o Davi. E a gente vai passar pelo menos um bom tempo falando o que aconteceu lá. Você está pronto para ouvir, Davi? Estou pronto para ouvir, porque eu não participei. Exatamente. Antes de eu começar a falar para o Davi o que aconteceu durante esses quatro dias aí em Indianápolis. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem uma conversa que eu tive com o Gustavo Sembiano e o Jorge Bonfim. Foi logo antes do primeiro dia da Gen Con. Depois vocês voltam aqui comigo. E o Davi, até já! Muito bem, jogadores e DMs. Estamos aqui reunidos no nosso segundo dia de Gen Con. Estou aqui com um pedaço da galera que está aproveitando aqui esses dias em Indianápolis. Então estou aqui com o Gustavo Sembiano. Fala, galera! E Jorge Bonfim. Opa! Como vão? Tudo bem? Bom dia! Galera da RPG Arautos. E a gente quer dividir com vocês o que rolou nesse primeiro dia. O que a gente achou de legal. O que a gente curtiu. Vamos comentar então rapidinho o que rolou ontem. O que vocês fizeram ontem? Vamos falar assim. Melhor ainda. Vamos começar antes disso. Primeiras impressões. O que você está achando? O que você achou mais legal até agora? O que é o hype? Começa aí, Sembiano. Bom, cara. O que eu achei é que esse não é um evento para amador, né? Se você acha que é que nem uma RPG com, um encontro internacional, que você chega de última hora aqui para fazer as coisas, você está na urna do sal, né? Você não vai chegar, pegar... Não vai pegar nada de bom, cara. Quero uma mesinha. É, não. Não vai pegar nada de bom. Os jogos estão todos vendidos. Então é um negócio de que realmente exige algum planejamento. Inclusive você não pega nem hotel. Mas, cara, é uma coisa fora da realidade. A cidade é algo fora da realidade. É o tratamento que dá para o jogo. Você chega no aeroporto e já tem lá os agradecimentos aos jogadores, né? E, puta, assim, às vezes demora para... Eu que é a minha primeira gencoma, demora para cair a ficha que você está aqui, né? O que eu achei legal. Primeiro você encontrar os caras, tipo, sei lá, o Jeff Easley. Uma lenda. E o cara sentado no booth vendendo a artezinha dele como se fosse um tiozinho qualquer. Tipo, os caras que nem o Greenwood também, um cara super aberto. É uma galera, assim, que você faz meio em deusa, né? E são caras, assim... Daí você para para pensar que como isso aqui é um negócio muito nicho, são caras muito acessíveis. É só um cara que é um escritor que está lá fazendo o jogo dele. E para você, sei lá, é como se fosse o Tom Cruise, um carinha meio de cinema, assim, né? É a nossa sensação, mas você vê que são caras, assim, super acessíveis. E que já foram jogadores também, trocam ideia. Está o Mike Mears, né? Então, isso que eu achei foda do caralho aqui. E você, Bonfim, qual que foi a sua primeira impressão, assim? O que você achou do primeiro dia? Bom, primeiro também é a minha primeira gencom. A gente fica naquele estado meio de graça, assim. E você vê que o jogador aqui, ele, não só a feira é feita de uma maneira diferente, mas o jogador encara o assunto de maneira diferente. A gente até estava falando no café antes. Aqui todo mundo é gamer, né? Então, independente se você jogar card game, board game, RPG, videogame. Então, todo mundo é gamer e a cidade e tudo se prepara, né? Toda estrutura é criada em torno disso. É uma feira que impressiona pela organização, a ideia dos caras levarem isso como negócio, os stands, filas, assim, quilométricas para a galera comprar jogo, jogar as demonstrações. E o fato de você encontrar, como o Gustavo falou, o Sembiano falou, o fato de você encontrar pessoas que você, meu, eu li o livro do cara, jogo o jogo que ele, o cenário que ele escreveu há, sei lá, 10, 15 anos, 20 anos, às vezes, e o cara está lá, porra, legal, prazer em conhecê-lo, ele te recebe super bem, conversa com você, troca uma ideia. Às vezes a gente até parece bobo, né? Falando com o cara, o cara, pô, vim do Brasil, é a primeira vez aqui. E aí, o Jorge está o super Brazilian aqui, com camiseta do Brasil, sempre fala, não, eu sou do Brasil, vim aqui. Agora, é um perigo fazer isso aqui, né? Porque a primeira coisa que os caras falam é, oh, sorry for the world cup. 7x1, 7x1. 5x5, world champion, eu vou responder pra eles. Não, mas é uma sensação, assim, pra quem gosta do hobby, pra quem se preparou, é único. É um negócio assim. Acho que essas foram as duas coisas que mais me impressionaram. o tamanho, né, a parada é muito maior do que eu imaginava. Eu imaginava um negócio grande, mas eu não imaginava tão grande. Então, desde você chegar no centro de convenções monstruoso, não é nem questão das filas, é realmente a questão do esforço que você vê que as pessoas colocaram pra fazer o exhibition hall gigante com milhões, milhões não, mas, sei lá, centenas de empresas diferentes com milhares de pessoas lá dentro. Cara, tem sala de RPG espalhada na cidade inteira, né? A cidade inteira, o Sembiano falou muito disso. A cidade inteira te recebe, né? Você chega no aeroporto, tem lá gamers, bem-vindo a quatro dias de Gen Con, sei lá, uma parada assim, né? Você chega nos restaurantes, tem bem-vindos... Não, fora chegar no restaurante, se você ser muito bem recebido... Pô, tipo, eu fui num restaurante de esportes, que é do Indianapolis Colts. Fui no dia anterior à Gen Con à noite. Cara, os caras tinham, tipo, feito um... Não tem nada a ver, tipo, eles fizeram uma temática de RPG. Então eles pegaram o cardápio e transformaram num cardápio de taverna. E justo quem, né? Você foi imaginar os maiores... Podia ser os maiores jockeys, né? É, então... E, tipo, um preço em GP. O cara colocou um preço em GP. Você gastou quantos GP lá no... Porra, cara, eu gastei uns 25 GPs, né? Ó, já... Já é recompensa de uma aventura, já. Vou ter que matar os monstros aí pra recuperar. Então, essa foi a primeira coisa, né? O tamanho disso tudo que me surpreendeu bastante. E o segundo, foi até indo nessa linha que o Bonfi falou, é o lance da diversidade mesmo. É o lado de você estar cercado o tempo inteiro de outras pessoas apaixonadas pelo hobby. Você sabe que a qualquer momento, que você está em qualquer fila, se você puxar papo com o cara que está na sua frente, com o cara que está atrás, vocês têm assunto. É uma parada muito louca isso. E é um cara bizarro. Geralmente, é um cara bizarro, né? Geralmente, é um cara com uma barba gigante, ou uma menina de cabelo colorido. Vestido de pirata. Ou é um cara de cosplay. Mas, cara, um cara todo quietão, assim, que no Brasil, meu, você nunca ia nem atravessar a rua. Você ia atravessar a rua, esses caras parecerem isso. Mas aqui, é um cara que, se você puxa papo, o cara está falando com você de Forgotten Realms, de quinta edição, de card game, de board game, do que seja. Então, você está cercado o tempo inteiro de pessoas que amam as mesmas coisas que você. E a gente está falando de 50 mil pessoas, assim, no mesmo lugar. O que me surpreendeu disso é que, normalmente, o americano padrão não é um cara muito... Tipo, que desenvolve amizades fora do seu. É, não é muito amigável. Aqui, tipo, você está na fila, o cara vem e toca a ideia contigo. Exato. Porque a gente... Eu estava quieto. Então, cara, porra, que língua estranha é essa que vocês estão falando? Português. Que língua. Não, e os caras, tipo, eles vêm... Eles vêm, tipo, assim... É muito fora do padrão regular do americano. Ainda mais do americano nerd, que é mais recluso ainda. É, porque as pessoas estão apaixonadas por isso. As pessoas querem falar sobre isso. As pessoas querem dividir isso. Isso é uma coisa que... Que foi a segunda coisa que mais me... E apesar da gente ter isso um pouco no Brasil, quando você vai num evento de RPG, né? Você vai numa RPG Con, nos encontros internacionais. Tem um pouco dessa vibe também. Mas lá, eu acho que as tribos são muito mais separadas, né? Então, os caras que jogam card game, os caras que jogam board game, a galera do cosplay, a galera do live, a galera do RPG de mesa. E aqui, todo mundo, né? Se autodenomina gamer e tá tudo na mesma vibe, assim. E por mais diferente que ela seja, não estão todos os mundos. Isso que você falou é importante, assim. A minha visão romântica da Gen Con é que era um evento, tipo... Um puto evento de RPG e que tinha, tipo, uns board games. Que por acaso teria outras coisas. E na verdade é uma impressão totalmente errada. É, tipo, RPG não que não seja o principal. Não existe, tipo, um jogo principal. Mas você tem, por exemplo, tipo, ontem, no Exhibition Hall, a fila da WizKids, do stand da WizKids, foi a maior. Tipo, saia pra fora do centro de convenções. O que pra aqui... A Fantasy Flight também tinha uma fila muito grande. O que aqui significa que você tem, tipo, assim, umas mil pessoas na sua frente, no mínimo. Então, assim, o RPG não é o principal. Não, e tinha... Tava tendo o campeonato de League of Legends. Tava tendo gente jogando Minecraft. Minecraft, tinha gente... Meu, Magic tinha um negócio... Absurdo. Absurdamente gigante. Você fala, não é possível que existam tantas pessoas que jogam Magic no mundo. O salão grande do andar de cima, o pessoal que tava jogando Pathfinder, que foi a maior... O maior número de mesas foi de Pathfinder esse ano. É, o RPG... É, o maluco, um baile, uma sala enorme. Parece um salão de festa de formatura, lotado de mesa com a galera jogando Pathfinder. É, o Pathfinder, eu dei uma olhadinha ali. Eu fui até ontem à noite. E o Rapazzo também tinha filhinha direta pra comprar tralha lá. O espaço da Pathfinder Society é quatro vezes o... O do D&D. A parte de jogo do D&D em tamanho. Isso é... Você sobe lá e você vê que é... É nervoso mesmo. Mas você vê que o estilo das pessoas também, normalmente, não tem o que a gente viu no D&D, né? O D&D, ele é mais família, né? Não, ele é mais família. Você tem tipo que nem você. Isso acontece de jogar com um cara, tipo, de um velhaço de 50 anos junto com uma menina de 12. É, são uns grupos muito, muito heterogêneos, assim. Isso é demais. Eu acho que antigamente o D&D tinha muito essa imagem do Serious Gamer, o cara que levava o jogo a sério. E não sei se por estratégia ou não, mas eles hoje têm, eu acredito, um conceito mais agregador, família mesmo. Porque a quarta edição já teve uma coisa, assim, de ser bem... Exatamente, exatamente. Fechar um pouco desse gap geracional, ser uma coisa mais videogame, não sei o que. Acho que trouxe um refresh de geração. E acho que agora a quinta edição vai ter muito esse objetivo de beleza. A gente tem lá os velhacos da terceira, a gente tem aqui a galerinha nova da quarta. Vamos juntar isso do mundo, botar essa galera pra jogar junto. Os dinossauros da primeira e da segunda, né? Exato. Então, vamos comentar um pouquinho aí o que vocês fizeram nesse primeiro dia, assim. O que você fez, que você achou massa? Conta aí o seu dia. Bom, o primeiro... Primeiro que você tem que se programar realmente, porque são... É um número insano de eventos, um número insano de coisas, e você realmente tem que programar o dia pra que ele possa render e pra que você consiga fazer tudo. Vir pra cá... Principalmente a gente que, meu, não mora nos Estados Unidos, tem que se preparar aí bastante. Vir pra cá pra ficar dois dias, ou pra... Ah, não, vou vim só no final de semana. É loucura. O ideal é você até chegar um pouco antes, se organizar, pegar lá o seu... O BED, né? Que é o registro lá de todo mundo, um dia antes, porque no primeiro dia do evento já é uma fila de horas. E com esses eventos organizados, você começa a... Enfim, organiza jogo, pega uma parte do dia pra você... É fazer compras, que, meu, é uma loucura. Tudo quanto é jogo, pré-release, tudo tá saindo lá. Então, alguns jogos que o cara nem tá em venda ainda, os caras tem lá saindo do forno. E o primeiro dia é legal pra você primeiro, né? Conhecer, ter essa impressão do que é o evento e... Começar a rodar, é... Experimentar ou jogar mesmo. Mas você jogou alguma coisa? Joguei, joguei... Joguei D&D, D&D Quinta, uma aventura chamada Secret of So-Colk. Esse jogo você também jogou, né? Joguei, joguei. Isso foi legal, porque a gente conseguiu... É que a gente falou, você tem que se programar, ou ter um amigo muito brother, que nem eu fui pra ele, que programou... Valeu, valeu. Programou tudo pra ele, porque se você não compra as coisas antes... E a gente conseguiu comprar de uma forma que... A gente basicamente fechou uma mesa de brasileiro, né? É, tinha um americano. É, infelizmente eu cheguei tarde e eu não consegui jogar essa aventura, eu joguei só um... Uma mini aventura, digamos assim, que é o The Fire Set Plan, mas que também deu pra ter um pouquinho do gostinho do que é jogar na Gen Con. Acho que isso foi legal. E que foi... Então tava só brasileiro lá, tinha um gringo, né? Tinha um gringo. Tinha um local. E o mestre também era local. E vocês jogaram tudo em inglês, funcionou bem. Joguei até... A gente procurou... Eu, né, particularmente, procurava falar pouco em português. Os caras também não ficaram desconfortáveis, mas... E é legal você também treinar o idioma. É engraçado, né? Você fala o inglês melhor quando você tá lá na mesa com os termos são parecidos. É verdade. Você tem livro de inglês, você já lê. Então é até mais... É até curioso você usar os termos na mesa. O meu caso, como o inglês também, foi enferrujado, eu fui... I'm Groove! É, então, até não fala muito inglês, joga de bárbaro, né? I'm Groove! Não, mas dá pra entender tranquilo. No meu caso, a gente pegou, eu peguei, a gente pegou o mestre que falava o inglês, mas... Não, aquele... Assim, mas aquele Texano que fala tudo junto, o carinha, tipo, que falava bem... bem pausado, assim, então deu pra... deu pra entender bem. A gente nem precisou falar, pedir nada, o cara foi... Ah, a gente, tipo, fazia, né? Mas foi bacana. Eu até consegui dar uma chavecada na... na atendente da taberna. Então tá. Então foi... foi os elementos clássicos de aventura, né? É, uma coisa que eu... Acho que você... E você também tava com a gente ali, e você tinha dado um toque, mas que serve de aviso, como a Gen Con não é lugar pra amador, né? A gente chegou e tava naquela filha. Puta, vamos ter que comprar o Players, tá? Vamos comprar... Vamos pra fila do... do stand da Wizards. Daí, tipo, às 10 da manhã, vamos lá, todo mundo pra fila do stand da Wizards. Ficamos lá, acho que era... Nós éramos o vigésimo ali. É, a gente era um dos primeiros. Com medo de acabar o Players. Um dos primeiros. Porra, daí você vai, abriu às 10, a gente nem viu aquela... aquela buvuca, né? Aham. A gente foi lá. Vamos comprar o Players. No stand da Wizards. Full price. Ah, não vai ter Players... Nesse preço não vai ter... Só vai ter preço nesse preço. Compramos. Depois a gente foi no Exhibition Hall umas puta promoção de Players. 50 por 35. Players da Aventura, do Static 7. Vocês viram por 35 players? Eu vi por 35. 35 dólares. Eu vi por 35, a gente pagou 50. Eu vi a Aventura... É, considerando que você paga 29 na Amazon, entendeu? É, exatamente. Não, então, mas 35 é o preço que... Mas em teoria não tá na Amazon ainda, né? Não, a Amazon sai dia 19 de agosto só. É pra não matar esses caras, né? Exatamente. Mas os caras eles já fazem num valor menor que da Wizards. A gente fala buff da Wizards, mas na verdade não é da Wizards, é da Gale Force, da Gale Force 9. Só que é no espaço de D&D. Agora, fora ali, na área do Exhibition Hall tem as lojas, você acha muita promoção. Então, o Play, eu vi por 35. Eu vi... Eu comprei o Starter 7 por 20, eu vi por 14, veneno. É... E fora que você também tem, né? Todos... Todo mundo que vem pra Gen Con, você ganha um... Um carnezinho de cupom de desconto. Um talão ali. Isso sem o desconto. Então, tem loja que você pode ir. Eu vi que tem algumas que já te dão 10% de desconto só de apresentar esse negócio lá. Então, mesmo esse de 14, você ainda vai ter 1,40 desconto. E tá a taxa. Tá a taxa estadual aí já. Sem brincadeira. Eu, no meu Play, na Horde of the Dragon Queen, no... Starter 7. Starter 7, eu comprei tudo no Wizards. Se eu comprasse fora ali, eu economizava uns 30 dólares. Tava pra botar um outro jogo em cima, né? Tava pra botar um outro jogo. Pois é. Então, não é uma... Não é um evento para amadores. É, você vai aprendendo, né? Na primeira vez, você faz umas cagadas. Outra coisa legal também é que eu comecei o dia ainda numa palestra que era, tipo, fazendo o seu jogo de tabuleiro dicas. E aí você fala, ah, legal, né? Vai ser uns... uns semanés lá, conversando de... Ah, o que eu acho? O que eu acho? E você chega lá, um painel de 5 caras, cada um já publicou mais de 100 jogos diferentes, entendeu? Você tá falando com o cara que fez o Lords of Waterdeep, você tá falando com o cara que fez o Dominion, você tá falando com outro cara que escreveu o Flux, e são, sabe, são os caras... Você fala, meu, são os caras que produzem os melhores ou os mais vendidos jogos de tabuleiro, jogos de cartas do mundo. E esses caras tão falando do processo deles de desenvolver, de criação, de playtest, de como é que esses caras falam board games, sabe? Então a parada é muito high level, assim, sabe? Você não vai ter em nenhum outro lugar do mundo a chance de falar com esse tipo de cara. Se você, meu, levantava a mão ali e fazia uma pergunta, Isso eu achei uma coisa muito legal. O quão acessível é você encontrar esse pessoal da indústria, né? Você perguntar, conversar com eles, esclarecer dúvidas. E é uma galera muito tranquila de você chegar e bater um papo depois da palestra, etc., conversar. É um negócio muito legal isso. Isso é uma coisa que também me surpreendeu muito. É, lá no Artist Alley, quem comentou, acho que você falou de um dos artistas lá, também, esses caras todos que escrevem, fazem ilustrações de Magic. Eu fui no stand lá da... Como é que chama lá do The One Ring? A Crucible 7. A Crucible 7. Isso, exatamente. Encontrei lá o artista, que o cara fez praticamente todas as ilustrações do The One Ring, do Hobbit Tales e toda essa linha de terra média que eles têm. E o cara lá, e o cara autografa para você o jogo, você conversa com o cara, você conversa com ele, de onde você está tirando essa inspiração, entendeu? E o cara conta o processo dele. Assim, de boa, sabe? Você não tem nem fila para falar com esses caras. Aconteceu com a gente um negócio muito engraçado. A gente foi comprar, porque aqui, às vezes, você tem algumas oportunidades diferentes. Então, a gente quer mestrar a Lord of the Dragon Queen, só que ela vem com os mapas todos fixos no livro. E a gente descobriu que tinha um artista que fez os mapas. Jared Blander. Que é o Jared Blander, ele estava vendendo esses mapas. E ainda com alguns outros mapas de encontro que tinham na aventura, mas não tinham o mapa. Ele foi lá comprar. Só que daí ele chegou lá, o cara estava no painel, tinha uma vizinha assim, volta em uma hora, fui caçar orques. E do lado, cara, tinha, sei lá, um stand com umas ilustrações assim, de tipo, de cenário oriental, cenário oriental e uma japonesa lá, né, chinesa. Ela era a ilustradora do Legend of the Rings. Ela, ah, não, fica aqui esperando o cara, fica de volta em volta. A gente ficou lá esperando, daí de repente a gente troca a ideia, é isso aí, tipo, ele falou, pô, você não é ilustradora do Legend of the Rings. Só sou eu, eu fiz no Card Game. Fiz tudo. É, é, daí ele falou, é, daí ela, eu fiz o Card Game. Daí ele falou, você não fez RPG também? Fiz, fiz. Foi aproveitado. E era, porra, ela trocando uma ideia, ela falando, não queria que o cara perdesse a grita. Espera aí, espera aí que ele já tá chegando. Ele só foi na palestra. É, é, é muito assim, você cruza com os caras assim que, meu, e acho que outro momento legal também, que aí até todo mundo tava lá, o Anand, o Gustavo, eu, o pessoal bastante brasileiro, foi a palestra que rolou no final do dia, falando sobre a Tyranny of Dragons, mas falando um pouco também do contar histórias, do storytelling nesse período. Tá, mas vamos lá, quem que estava nesse painel? Só pra dar inveja aqui pros leitores. Começar com a Erin Evans, né, que é romancista e editora da linha de romances da Wizard of the Coast. Fez no The Sunder in The Adversary. The Adversary, isso, ela escreveu vários livros da quarta edição também, né, com o Dragonborns, o Bop. É, a pessoa, tipo, o Driz dela é a Faridek, é a Tiflin. Isso, que tá lá no Player's Sense Book, inclusive. Tava depois Ed Greenwood, né, o Elmister. O próprio, o velho saco, o barbudo. O criador do Forgotten Realms, aí, também romancista da Wizard of the Coast. Depois, Bob Salvatore. Robert, né, o R.A. Salvatore, o Bob Salvatore, que é o cara que escreveu The Crystal Shard, toda a trilogia do Drist, e, porra, escreveu coisa pra caramba, esse cara, extremamente, é, plurífero aí na sua, né, carreira. na sua carreira de escritor. Puta, eu não lembro o nome dele, que era o cara que tá fazendo os quadrinhos do, do, da quarta edição, da quinta edição agora, que são os quadrinhos de Baldur's Gate, né. tá fazendo a série que vai ser o personagem principal, o Minsk e o, e o Boo. o Hamster. Que, inclusive, eles distribuíram uma prévia pra todo mundo. Era Jeremy, alguma coisa? Eu também não lembro dele. Não vou lembrar. Mas, enfim, esses eram os panelistas que iam falar sobre o Tyrion of the Dragons, o que que tá acontecendo, e organizado pelo... organizado. Você esqueceu de um que não ficou sentado, mas ficou coordenado tudo. É esse, o mediador aí da, 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 do painel, que era o Mike Merle, né, o lead designer da, da quinta edição, que também foi designer da quarta edição, e que sabe tudo, né, quem sabe, quem comanda as rédeas aí do D&D hoje em dia. E foi uma sessão pequena até, né, com pouca gente lá dentro, acho que quantas pessoas tinham ali? umas 60, 50, era pra 75 pessoas. Tá, então era, era um grupo pequeno de pessoas, deu tempo de perguntar, é tipo, eu fiz pergunta, o Bonfim fez pergunta, sabe? Então, bem acessível o pessoal. É, ouvintes, assim, tá, rola uma disputa aqui pra saber quem é o Brazilian Guy, quem faz mais perguntas, e fala que é brasileiro, eu sou do Brasil, e... Eu sou do Brasil, eu tenho uma pergunta. Não, é legal, é legal porque acho que os próprios gringos aqui, os americanos, essa galera mesmo que produz, eles não tem muita noção do que acontece fora do mercado deles aqui, né? Então, você falar que você tem uma comunidade, de sei lá quantas mil pessoas, que tá, meu, babando pra ter o Players Handbook traduzido pro português, ou pra ter o seu cenário no Brasil, as pessoas ficam até meio surpresas, porque falam, meu, eu não tenho ideia. Um ou outro que já fala, pô, Brasil, sei que ele é um lugar legal, tá crescendo, mas... É, há uma grande incógnita, né? Então, às vezes a gente acha que é por, até por soberba, por, né, é, não egoísmo, mas, ah, eu não quero, não preciso traduzir meu material. Não, não, aqui a gente tem essa imagem de que as coisas acontecem, não acontecem, às vezes até por desconhecimento, porque o cara, você foi, a gente falou com o Mike Myers no final, falou, cara, as pessoas no Brasil estão loucas para ver o teu livro traduzido, o D&D, quinta edição traduzida, ele é mesmo, pô, sabe? Ele falou que vai traduzir, né? Sim, mas eles não têm ideia do quão isso é importante, entendeu? Essa organização. Tipo, tá falando, ah, Wizards não vai, não é essa postura da Wizards. Não é essa postura. É, porque tem gente falando, né, não vai traduzir nada, vai ser só em inglês, não é essa, ele não vai traduzir agora, imediatamente, eles não sabem exatamente porque eles querem fazer um negócio mais organizado. Eu acho que isso foi muito que a gente percebeu dessa palestra aí sobre o Tyrion of Dragons, eu acho que a, a, a Wizard of the Coast, realmente ela falou, meu, a gente precisa se organizar melhor para esses lançamentos. Exatamente. E o esforço que eles estão colocando nesse evento, que esse Tyrion of Dragons é um esforço cross-media, né, eles estão fazendo jogos de RPG, eles estão fazendo romances, eles estão fazendo updates para o jogo, né, o jogo eletrônico do Neverwinter, tem a revista em quadrinhos, cara, então é um monte de coisa que você precisa coordenar para que esse arco de história funcione, né, então isso envolve uma coordenação, um trabalho, e aí a mesma coisa com a tradução, ele também não quer que você simplesmente joga para um cara traduzir lá no outro lado do mundo. eles não tem nenhum controle, nenhuma organização, Esse aqui tem que ser a lista de lançamento. Esse parâmetro, exato. A gente vai querer lançar esse livro, e é importante que esse livro saia nesse mês, porque é quando vai ter o evento X, que vai estar ligado com o jogo eletrônico e tudo mais. E o legal é que para a criação do Tyrion of Dragons, é uma, acredito eu que seja um novo formato de trabalho, eles desenvolveram uma bíblia, né, eles chamam de Bible, com os parâmetros principais do que vai ser, o que é o plot, o Mike Murs mesmo ontem falou, olha, a primeira ideia é você lutar contra dragões, é ser um negócio épico, é você colocar aí uma ameaça em grande escala, que é o retorno de Tiamat. E dentro desses parâmetros, eles dão hoje, né, isso ficou muito claro lá, muito mais liberdade para os autores, para os desenhistas, para os developers, né, os desenvolvedores dos jogos trabalhar. Entendeu? Uma coisa que, isso para mim, que gosto muito da parte de cenário da Wizards, é fantástico, porque você antes tinha, pelo menos a impressão que dava um jogo mais travado, você tinha que adequar os personagens, a história, as regras, hoje não, hoje, olha, eu tenho... Ah, não tinha, né, que adequar a personagem às regras. Que personagem que foi adequado às regras? O Bob Salvatore mesmo falou, quando ele criou o Artemis Entreri, na época de primeira edição, existia a classe assassino. Sim, mas ele... E aí ele não... Falaram para ele e ele não fez. Então, não adaptaram as regras. Não, mas ele brigou com as pessoas. O que ele fez? Ele foi o advogado. Ele foi o advogado. Por quê? Tipo, os caras falaram assim, ó, tipo, vai ter que matar esse cara porque ele é assassino. Na segunda edição não tinha mais assassino a classe. E aí eles viraram para ele e falaram, ó, você vai ter que matar o Artemis Entreri. Tudo bem, mas quando mudou a magia na quarta edição, ninguém saiu escrevendo o livro falando, ah, agora todas as minhas magias são diferentes. Sim, são mais ou menos. São os livros que escreviam um pouco. Da mesma maneira quanto no AD&D, o cara também tinha várias coisas que ele fazia lá que não dava para adaptar as regras. Sim, mas é... O que ficou claro foi até uma história que ele contou que, tipo, era muito boato mas que, tipo, engraçado isso porque eu acho que nunca teve uma palestra da Wizards onde os próprios autores cagaram na na quarta edição pesada. Então, isso eu comentei no vídeo que eu fiz no YouTube sobre Forgotten Realms, né? Então, na verdade, o Bob Salvatore ele já criticou severamente esse negócio várias vezes em várias entrevistas. Ele nunca escondeu isso de ninguém. Até porque jogaram no colo dele, né? Olha, avançamos cem anos no cenário se vira. Mas nunca num evento da Wizards com os detalhes. e eu vi eles cagarem em cima da decisão. E, tipo, com o Mike Mears concordando. Isso eu achei uma coisa muito legal. E o detalhe dessa reunião foi legal porque quem contou não foi o Bob Salvatore foi o Greenwood. Os caras comentando que eles foram chamados pra umas reuniões dos autores e chegando lá os caras chegaram e falaram assim, ó o negócio é o seguinte a quarta edição vai ter Dragonborn e vai acontecer isso com Forgotten vocês vão ter que adaptar as histórias pra os filmores. Salvatore e todos os seus personagens vão estar mortos que nós vamos avançar cem anos no cenário. Graças a Deus Drist é um elfo ele fica vivo. Vai dar um pulo de cem anos e tal. Diz que o Greenwood comentando que o Salvatore quase avançou pra cima do cara. Porque praticamente mata a galinha dos ovos de ouro do cara, né? E que o Greenwood foi mais político. Depois o Salvatore até comentou que o Greenwood depois que eu der reuni eu ligou pra ele e falou pô, os caras estão de sacanagem mas que na hora ali ele deu uma seguradinha. Mas ele é muito bonzinho também, né? Ele é um velhinho que a gente tira foto com ele o cara tira sarro da gente. Porque você tá com ele e ele ah, I am a star. Ele é muito bonzinho, cara. Mas ficou muito claro assim e que também ficou claro é que o Mike Mills é um cara que sabe muito mais coordenar essa galera pra trabalhar em pró dele. Porque todo mundo fala porra tipo os caras a quinta edição é um filho em 1998 e o Bob fala é esse cara que fez ele o Mike Mills ele já tá na liderança aí do D&D já faz algum tempo ele passou grande parte da quarta edição fazendo isso mas acho que ele conseguiu fazer um call to arms ele conseguiu juntar as tropas na quinta edição ele trouxe o Bob Salvatore de volta trouxe o Ed Greenwood e se tem um cara que você tem que trazer pra falar de Forgotten é o criador do cenário mas não só isso ele conseguiu também trazer muitos jogadores de volta com essa coisa dos ciclos do playtest então ele foi muito político ele conseguiu muito fazer esse trabalho de relacionamento com a comunidade e olha que fazer um relacionamento com a comunidade de RPG de D&D em geral é um negócio cara ninguém inveja esse trabalho porque é um trabalho miserável porque a galera bate antes de ver antes de testar antes de jogar já sai batendo haters gonna hate cara eu li uma frase que eu não gostei não interessa não joguei foda-se eu odeio esse negócio então eu acho que acho que D&D tá em excelentes mãos eu acho que vocês também tiveram esse sentimento dessa apresentação da Wizards mas da palestra um pouco que a gente tava falando quando saiu de lá a gente tava esperando muito mais eu sou um cara que vinha aqui eu queria ver aquelas palestras de produto tipo vai sair o Raveloft pra frente e não foi muito isso o Children of the Dragons ele foi muito uma discussão de como eram as coisas no passado qual é o feeling agora foi muito mais um making of backstage do que cara o que vai ter de lançamento ou essas vão ser as classes que vão estar no próximo Wizards pode ser que isso tenha um pouquinho na festa do Children of the Dragons ou no D&D Celebration algum tipo de apresentação ou nas palestras que tem aí pra frente mas não me parece que é muito o mote da Wizards a preocupação deles o foco do eles nesse momento é recuperar o feeling de jogar e acho que estão conseguindo acho que eles estão andando bem a aventura está divertida assim eu comprei a Horde of the Dragon Queen já dei uma folhada ontem saiu o vídeo do Horde of the Dragon Queen a gente põe o link aí mas todo mundo já deve ter visto até lá que é meio que um teaser pra aventura então você já vê os soldados do Culto do Dragão você já vê o vilão o Severin é muito bacana por isso que a gente falou que é um approach cross-media então é isso o cara está fazendo a aventura impressa ali mas tem um vídeo no Youtube e tem um jogo isso é muito legal a gente não teve isso antes saiu uma atualização do Basic Game também que não foi correção foi tipo inclusão de material de material e não sei se vocês viram além da atualização do Basic Game apareceu um novo arquivo pra você baixar um arquivo pro mestre que vem os monstros são umas 15 páginas isso é itens mágicos e monstros isso exato e bom a gente já tá falando bastante tempo aqui isso é só o final do primeiro dia a gente já tem mais três dias de Gen Con pela frente agora vocês vão agora a gente tem True Dungeon tem mais coisas de compras tem mais tem a festa de celebração do D&D que a gente quer ver com a Ler então valeu gente valeu pelo bate-papo a gente continua daqui a pouco pro Round 2 então até breve abraço muito bem Davi então vamos lá né vamos te contar o que aconteceu lá em Indianapolis em Gen Con lá na Gen Con primeiro eu tenho que começar dizendo Davi que a parada é muito grande você já foi comigo lá em encontros internacionais de RPG né a gente já foi desde o encontro internacional na RPG Con na World RPG Fest e eu vou te falar que cara é tudo fichinha assim qual você acha que foi a maior convenção o maior evento que você já foi da sua vida de qualquer tipo de coisa de qualquer tipo de coisa você já foi naquelas feiras tipo Fenasoft de carro usado é sei lá só se for de carro usado é que essa aí não é tanto de pessoas assim né não é mais essas feiras tradicionais assim cara é muito grande ele tem um centro ele usa um centro de convenções inteiro né e é um centro de convenções muito grande mesmo e além disso ele também reserva assim mais ou menos uns 10, 12 hotéis ao redor do evento todos eles com as salas de reuniões as salas de salões de festa todos eles também ficam reservados pra jogos palestras seminários e tudo isso pra você ter uma ideia esse ano eles acabaram de twittar aqui o total de pessoas foram 56 mil pessoas que passaram pelo evento 56 mil pessoas é tipo um estádio de futebol lotado é tipo um morumbi cheinho é muita gente cara e como é que funciona então né então eu fui eu fui com essa galera aí que vocês ouviram agora há pouco né o Sembiano o Bonfim o Palada quem mais o Renato Retz foi uma galera assim que eu conhecia então isso foi legal também a experiência fica muito melhor quando você tá com os amigos faltou você Davi a gente tem que ir junto ainda pra Gencom onde a gente vai sim que isso faz diferença né você fazer esse tipo de evento com os amigos assim fica muito mais legal e começa tudo na quarta-feira assim na quarta-feira você chega lá quarta-feira é um dia que não tem eventos assim que não abre as paradas ainda tem algumas coisas mas você vai basicamente pra pegar a sua a sua badge né a sua como é que chama seu crachá do evento achei que era sua insígnia tem as insígnias também vamos chegar lá mas o seu badge você pode comprar ele ou pros quatro dias ou você pode comprar pra um dia específico a badge pros quatro dias custa 70 dólares olha só e não é tão difícil de comprar e você vale pra entrar nos eventos outros eventos também lá dentro ou é separado tipo se for na convenção do D&D falando sobre o D&D quinta edição isso tem algumas áreas que são fechadas em tudo que é dentro de uma sala fechada você precisa ter o badge pra você entrar na área do D&D na área do badge que nesses lugares você precisa ter o badge também e principalmente pra você entrar na sala de exibição lá o Exhibition Hall que é onde tem todas as lojinhas pra entrar lá você também precisa ter o badge mas mesmo sem o badge se você for visitar dá pra você andar assim ver as pessoas fantasiadas tem alguns eventos que dá pra participar também uma outra curiosidade é que esse ano ele tinha o centro das esposas então assim se você quisesse levar a sua esposa ou seus filhos tem esse nome por uma questão histórica e tradicional mas sei lá também pode ser pra levar o seu marido assim que não gosta muito de jogar RPG ele tem lá um lugar assim com atividades para pessoas que não jogam RPG assim que você pode ir lá e fazer e tal achei isso maneiro mas é um evento que envolve muito mais do que só RPG né exato na verdade o foco é jogos em geral o slogan da Gen Con são os quatro maiores os maiores quatro dias de gaming de jogos o foco é RPG board games e card games miniaturas também vai são essas quatro coisas tinha videogame tinha mas muito pouco não tem nada sobre séries não tem nada sobre TV não tem nada sobre quadrinhos tinha um pouquinho de quadrinhos tinha mas não é o foco assim o foco realmente é RPG Magic Hero Clicks board games tinha muita coisa de board games Battletech aí todas essas essas coisas aí a gente tava lá na quarta-feira então na quarta-feira a gente só chegou lá a gente pegou as nossas badges eu já aproveitei pra comprar algumas coisinhas no stand da própria Gen Con então comprei uma blusa comprei uma camiseta essas bobeiras que era da própria Gen Con e uma outra coisa que você pega que eu achei bem legal a ideia também é que você pega um carnê de descontos então é um carnê que tem uns 50 cupons assim e quase todos eles você vai lá no Exhibition Hall nos outros dias e troca por alguma coisa por exemplo um deles se você for lá no stand que eu não lembro mais acho que chama Starcast ou alguma coisa assim você pode pegar o D6 oficial da Gen Con daquele ano eu até vi gente tweetando aqui depois que ah eu peguei o meu décimo dadinho o cara tinha os 10 dadinhos um pra cada ano da Gen Con bem legal muito bem aí a gente foi então na quinta-feira pro primeiro dia e como é outra coisa que é legal explicar como é que funciona você tem que comprar as entradas e os tickets pra todas as coisas que você quer fazer com bastante antecedência então pra você ter uma ideia pro ano que vem a Gen Con vai ser em agosto de novo e você já pode comprar o badge em janeiro e os primeiros tickets pros eventos já pode comprar em janeiro e o evento só vai ser lá em agosto nossa mas você chegou preparado já tinha comprado em janeiro ou perdeu tudo eu não comprei quando saiu então teve várias coisas legais que eu não tinha ticket eu vou comentar algumas dessas coisas mas eu até consegui ticket pra algumas coisas legais e os seus amigos podem comprar ticket pra você também então teve alguns eventos que eu achei muito legal inclusive que eu agradeço aqui ao pessoal que tava lá principalmente o Sembiano que arrumou alguns tickets pra mim outra coisa que ele tem também esse conceito ah uma coisa que a gente não tá muito acostumado também aqui no Brasil se você quer jogar RPG lá na Gen Con e eu joguei RPG lá na Gen Con você tem que pagar você não joga RPG de graça assim se você quer juntar você e seus amigos o brother jogar ali num canto tudo bem mas se você quer jogar lá na mesinha certinha do evento você provavelmente vai ter que comprar um ticket de 2 dólares que é ok certo também não é uma fortuna e todo mundo paga jogadores e Dungeon Masters não os DMs não os DMs eles não pagam e o que o DM faz é que ele tem que pegar esses tickets das pessoas que jogam com ele ele guarda esses tickets e ele devolve ele junta põe no envelopinho que ele ganha e ele leva lá na central na organização aí ele pode pedir todos esses tickets que ele pega de todas as vezes que ele mestra porque na verdade você como DM você também escolhe quanto vai custar o seu evento o mínimo é 2 por isso que a maior parte dos eventos é 2 mas se você for mestrar a tarde inteira e quiser cobrar sei lá 8 ou 4 sei lá você pode e aí todos e aí um pedaço desse dinheiro sei lá metade 75% não lembro quanto que é mas uma parte desse dinheiro volta pra você como DM pra você ganhar um reembolso do seu badge entendi pros caras que mestram muito loucamente assim os 4 dias do evento você pode até pedir pra reembolsar o hotel também nossa mas tem que gostar muito de mestrar né tem tem geralmente quem faz isso é a galera que vai trabalhar lá nos jogos da wizard vai mestrar os jogos da wizard e o cara fica lá mestrando o dia inteiro mesmo mas aí ele ganha os outros goodies também né por exemplo eu li que todos os caras que mestraram seriamente lá na wizard além disso eles ganharam ganham o badge pagaram o hotel eles levaram um player standbook e um monster manual que nem saiu ainda eles levaram uma cópia entendi é interessante isso é na verdade isso deve ser uma das coisas mais legais de lá né você vê várias coisas que não saíram é exatamente eu por exemplo eu tive a chance de folhear o monster manual inteirinho quando eu tava lá assim e Davi o monster manual tá lindo de morrer o player standbook tá bem bonito a arte dele tá excelente e pra mim foi lembra quando a gente viu a terceira edição pela primeira vez assim que a gente falou nossa que livro bonito todo colorido porque não tinha muito livro de rpg todo colorido naquela época né ainda mais comparando com a d&d né cara isso porque o ad&d os desenhos bem feitos não a d&d ele tinha alguns desenhos bem feitos quando era aqueles de página inteira né que vinha um desenho do Larry Elmore do Jeff Isley assim mas aqueles desenhos dentro do livro eram uns desenhos mais ou menos né sim sim e aí quando vem a terceira edição com aquelas né até o fundo de todas as páginas era colorido assim era um livro 100% colorido a gente caraca que bonito depois a gente começou ah é meio ruim de ler é e é meio ruim de ler mesmo e aí a quarta edição meio que foi mais ou menos de arte assim tem algumas artes boas mas tem algumas artes meio duvidosas e ela é meio brancona né que ajuda pra ler mas não é tão bonito exato e eu acho que a quarta edição ela achou aí um melhor dos dois mundos porque ela tem realmente muitas ilustrações ilustrações que te inspiram mesmo a querer jogar RPG e pelo livro inteiro mas ele não é um livro difícil de ler também ele tem um fundinho bem bem claro bem clarinho entendi e as letras são maiores porque também uma das programas da terceira edição é que a letra é bem pequenininha ah é quem jogou os livros de Forgotten Realms tem uns que são realmente tem uma parede de texto gigante ali de fonte pequena exatamente e do Monster Man já que você deu uma folheada como é que ele tá ele tem ele é tem stats mas tem descrição pra caramba eles aproveitaram pra colocar coisas legais como o habitat do que que o bicho se alimenta sim ele não é eu vou dizer que ele não tem esse formato do AD&D assim que fala tanto de como que ele se alimenta e essa coisa porque ele não mostra ele como sendo um bicho que existe num ecossistema ele realmente tenta mostrar aquele bicho como um adversário então ele fala ele dá um contexto pra todos os monstros ele tem uma ilustração também pra todos os monstros 100% dos monstros tem imagens e o que ele faz é que ele tenta sempre descrever com essa ideia de ah como é que esse monstro vai aparecer na aventura então mesmo o dragão vermelho por exemplo um exemplo aqui ele vai falar ah o dragão vermelho é assim ele funciona assado esse é o tipo de coisa que ele quer se você encontrar um dragão vermelho esse vai ser o contexto então ele já dá umas ideias de aventuras fala como é que seria o lar de um dragão vermelho inclusive dá uns poderes especiais pro dragão vermelho quando ele tá no lar mas ele eu acho que ele mistura bem assim Crunch e Fluffy então ele tem bastante descrição e ele também tem umas entradas que não são necessariamente monstros mas são organizações também isso é um negócio bacana mas organizações que aí com monstros é tipo por exemplo ah o Zentarin aí ele mostra umas fichas de cultista lá umas fichas de seguidores porque é a história não é que você precisa ter uma ficha de um humano genérico entendeu você precisa ter oponentes pros heróis é isso que o Monster Manon tenta fazer entendeu sim sim bem mais interessante do que aquela parada da terceira edição de ter humano da quarta edição também né tinha humanos é a terceira e a quarta já faziam isso melhor né mas o AD&D eu lembro que tinha a entrada do Goblin aí tinha um Goblin genérico sabe sim sim você não quer só um Goblin genérico dá uns Goblins diferentes assim e tal né só a terceira e a quarta edição fizeram legal acho que a terceira ainda não tinha né acho que a terceira mais pro final mais pro final até foi o que inspirou a quarta criar todos esses papéis dos monstros e tal interessante o que mais que você viu lá bom aí na quinta-feira ah mas uma outra coisa que eu queria falar também é que essa história desses tickets né então você pede esses tickets tem eventos gratuitos assim quase todos os seminários que eu fui foram gratuitos pra jogar você precisa pagar você precisa comprar os tickets antes mas você pode também comprar um ticket genérico que é um ticket de dois dólares que você pode entrar nas paradas geralmente eles põem todo mundo que tem o ticket real pra coisa e aí se tiver lugar ainda quem estiver esperando com ticket genérico normalmente as paradas não enchem então assim sempre os 10 primeiros ou 20 primeiros que estão na fila de espera de genérico ticket entra nas coisas sabe e pra jogar é muito tranquilo chegar lá e pedir uma mesa se for uma mesa de RPG mais normalzinha assim sabe se for uma das mesas especiais entendido porque tem mesa sei lá que custa 20 dólares pra jogar mas quem vai mestrar vai ser o Ed Greenwood por exemplo coisa desse tipo poderia ter não teve nada desse tipo específico mas as vezes você tem uma mesa por exemplo que vai sei lá usar realidade virtual ou você vai fazer uma mesa que é uma miniatura que é uma mesa imensa e aí você pode cobrar um pouco mais também até pra pra custear esse trampo todo do DM isso é uma coisa que você pode fazer outra coisa assim as aventuras oficiais da Wizards ele tinha 3 aventuras que você podia 3 tipos de aventuras que você podia jogar uma que era um encontro D&D encounters mesmo que é um modelo que é uma aventura de uma hora uma aventurazinha bem rápida assim é um roleplayzinho um combate e é isso daí que foi a única que eu consegui ingresso foi a que eu joguei aí ele tem as do D&D tem um nome lá eu não lembro o nome exatamente que tem lá essas coisas do jogo organizado da Wizards aí tem uma que são as aventuras normais assim que é um bloco de 3, 4 horas que geralmente custa 4 dólares pra você jogar e essa por exemplo tava esgotada se eu tivesse ficado na fila esperando eu até conseguiria jogar com genérico e ticket mas eu ia ter que gastar pelo menos aí uma meia hora antes e você ia ficar lá 3, 4 horas jogando eu preferia fazer outras coisas mas a galera jogou uma aventura por exemplo dessa daí e você também teve uma aventura que foi uma aventura mega especial que aconteceu lá na G-Con que foi o D&D Epics também que foram acho que 40 mesas que jogaram simultaneamente a mesma aventura e aí eles iam acontecendo umas coisas com todo mundo ao mesmo tempo tipo tinha uma hora que o dragão atacava e atacava a mesa de todo mundo essa daí foi super difícil de conseguir lugar mesmo com quem tinha genérico acho que nem conseguiu entrar muitas pessoas e foi longa também foi acho que umas 4 horas de aventura e tal essa acho que custava 8 dólares também parece interessante mas e você jogou lá tem o problema de aventura de convenção porque eu nunca tenho muita sorte nessas aventuras tipo de pegar uns DM ruim de pegar uns player maluco exatamente então eu tinha marcado para jogar duas aventuras uma foi essa 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 curtinha que chamava Defiance and Flan que eu joguei essa aventura tudo bem que foi uma aventura super curta eu achei muito legal meu time era super heterogêneo assim sabe tinha desde uns caras que pareciam uns tiozinhos de sei lá bom na minha idade na verdade mas mas já tinha uns caras mais velhos assim tinha um cara que parecia que tinha chegado da academia tinha uma menina que devia ter sei lá uns 12 anos assim ela era muito muito bonitinha assim sabe muito toda se desculpando assim querendo jogar com gente grande assim sabe era muito engraçado e o DM também mestrou direitinho nada tudo meio padrão assim sabe mas nada deu errado algumas pessoas já sabiam jogar outras nunca tinham jogado antes então foi uma mistura legal e funcionou assim é um roleplayzinho tal depois um encontrozinho de combate e foi bem foi bem legal eu gostei o pessoal que jogou a outra aventura mais longa lá eles reclamaram por exemplo que não foi super legal assim né que o DM não estava super empolgado mas sei lá também né quantos dias esse cara já estava mestrando sem parar lá e o pessoal joga diferente RPG lá é só talvez né não sei da cultura então eu acho que o D&D deles ele é mais ele é mais sei lá by the book assim é mais quadradinho né acho que aqui no Brasil a gente tende a improvisar mais a não ligar tanto pras regras assim até porque a gente ficou misturado num monte de tipo de RPG e eles tem muito é muito forte essa coisa do D&D lá nos Estados Unidos então eu acho que eles são mais sabe quando você lê aquela aquela descrição de uma partida de RPG que vem no livro que parece tudo meio fake assim eles jogam meio daquele jeito mesmo sabe mas funciona sabe não tem nada de errado assim é só acho que é mais uma questão cultural aí só que aí teve uma outra mesa que eu fui jogar também no sábado de manhã que ia ser uma aventura de 13 Age a gente tomou balão do mestre o mestre não apareceu lá apareceu vários jogadores pra mesa e o mestre não apareceu foi meio chato nesse caso você pode pedir seu dinheiro de volta não tem problema mas é chato né que você perde aquele esse bloco você anda até o hotel e tal foi legal que os outros players eram super gente boa isso era uma coisa que me surpreendeu muito na convenção viu Davi a galera é muito gente boa assim porque todo mundo que tá lá é gamer sabe todo mundo que tá lá é a galera que ama RPG que ama board game card game que seja então assim sempre que eu batia papo com gente na fila pra qualquer coisa era uma conversa maneira sabe já tinha coisas em comum tipo essa galera do 138 que eu encontrei aí aí a gente ficou conversando sobre coisas e aí depois a gente ficou falando do 138 que eles queriam jogar pra conhecer aí a gente ficou explicando como é que era o jogo sabe mas muito espontâneo muito legal isso foi massa e muita família também sabe não era só só os nerds velhos assim sabe e tinha tinha bastante casais tinha bastante gente de tudo quanto é idade assim pessoal mais velho em geral mas muitos pais levando os filhos assim pra jogar sabe entendi é vai ser legal se tiver as novas gerações aí mas é natural acho que na nossa geração que tenha gente mais velha mesmo porque é a nossa geração que meio que acabou tendo menos filho né então é e lá nos Estados Unidos na verdade RPG sempre foi meio coisa de velho assim porque é uma coisa que vem da herança dos War Games né o Gary Gygax quando ele começou a organizar a Gen Con a gente já tinha aí seus quase 30 anos né não era uma coisa de de adolescentes assim que é uma coisa que a gente acaba associando mais por aqui mas deixa eu contar das palestras Davi porque como eu não queria jogar tanto o que eu mais fiz mesmo foi ir na no Exhibition Hall que eu vou falar mais sobre ele mais tarde ir nos seminários e o barato dos seminários lá é que aqui a gente tá acostumado ah vai ter seminário quem que vai falar aqui no Brasil ah se a gente não tem celebridades RPGísticas né no máximo a gente tem lá um sei lá trio Tormenta o cara da Jambô um Jovem Nerd o Eduardo Spohr o Eduardo Spohr tem esses caras aí né o Afonso Solano agora que lógico é legal é legal ter esses atores a gente super tem que valorizar a galera daqui mas meu você vai lá num seminário pra você ter uma ideia eu fui lá num semináriozinho que eu peguei ticket tranquilo que era assim tipo o design básico de jogos de tabuleiro que aí a galera tava conversando sobre eu cheguei meio atrasado nessa palestra mas a galera tava falando sobre ah como que eles dicas de design você quer fazer o seu jogo de tabuleiro o que que eles consideram quando eles tão fazendo e tal então quem que tava nessa banca nessa banca eram quatro caras eram o Jamie Ernest o Bruno Filducci o Matt Farbeck e o Eric Lang ah mas quem que são esses caras esses caras já publicaram centenas de jogos nos Estados Unidos o Bruno Faduti é o cara que fez o Citadel o Matt Farbeck ele fez o RPG do Lord of the Rings aquele da Descifer o Eric Lang ele fez o Caos in the Old World por exemplo que é um RPG que eu já joguei bastante então assim são os caras são figurões mesmo assim sabe ou numa outra palestra que eu fui que falava sobre a questão da representatividade de gêneros e de raças no RPG que é uma coisa que tá em moda agora não em moda mas é uma discussão importante que tá acontecendo nesse momento né que é a questão de aparecer ah tem mais mulheres tem mais negros tem mais outras minorias tem homossexuais né e esse tipo de coisa aparecendo no RPG e aí tava lá também o o o John Hods Hodsgon como chama Hodsson é o cara que faz as ilustrações do The One Ring você que gosta do The One Ring tava esse cara esse cara ele participa bastante lá do fórum isso o Richard Thomas que escreveu Exalted da Nicole Lindos da Green Run In o Steve Kenson que é o cara que fez o Icons então assim esses eram os caras que estavam lá batendo papo com a galera sobre esse assunto teve essas duas palestras que eu fui aí teve uma palestra também sobre sobre a aventura né o Tyrion of Dragons que foi com a Cobalt Press que foram os caras que fizeram essa aventura nova porque quem fez a aventura né da quinta edição não foi a Wizard of the Coast eles contrataram a Cobalt Press quem tava lá eram os dois escritores da aventura o Wolfgang Bauer e o Steve Winter e aí eles contam como é que foi o processo de criar o que a Wizards vetava o que não vetava tá bem massa a aventura viu Davi eu li a aventura já quase inteira e você vê que ela é diferente assim a pegada é diferente da da Cidadela Sem Sol ou ou mesmo da 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 Keep on the Shadowfell Age of Worms ela também não chega a ser tão tão massa que nem a Age of Worms eu acho mas ela você vê que ela tenta dar sempre opções pros jogadores assim sabe ela e tipo na primeira aventura que os caras nível 1 já parece um dragão entendeu se o cara quiser peitar ele vai morrer tá escrito lá se o player quiser peitar ele vai morrer sim então isso eu acho que já é uma coisa diferente assim definitivamente diferente da quarta edição onde os encontros eram muito mais balanceadinhos tinha esse approach mais board game realmente pros combates e ele tenta ter ele tem muito diálogo ele tem muita coisa de você convencer os NPCs sabe tem bastante combate? tem tem bastante combate tem dungeon? tem dungeon mas meu a primeira aventura do D&D tem dungeon e tem dragão cara sabe é isso que a gente tem que ter no Dungeons & Dragons o que eu achava meio ruim das aventuras da maioria das outras aventuras especialmente as oficiais é que as dungeons eram gigantes assim tipo eu acho elas até meio maçantes porque você passa tipo se você jogar tudo direitinho você passa sessões na mesma dungeon é dá meio que um desespero assim né de porra isso não acaba nunca é não sei como é que tá essa daí ela tem dungeons também mas eu acho que no máximo no máximo duas sessões você vai passar nas maiores assim tem uma no final que é bem grandinha assim talvez fique um pouco mais tudo bem uma do final você até entende né mas não é tipo a primeira não é que nem a Cidadela Sem Sol por exemplo que já é uma dungeon 3 andar sinistra gigante sim então foi legal essa de falar com os criadores aí do Tyrion of Dragons teve também uma da 13 Age que o pessoal deu umas dicas pros DMs de 13 Age e quem tava lá também o criador o Rob Hansel né essa foi foi bacaninha assim eu que tô curtindo 13 Age joguei bastante eu também comprei uns livros novos vou roubar várias coisas de 13 Age pro D&D ficou mais fácil de usar as técnicas do 13 Age depois de ouvir diretamente do Game Designer na verdade acho que foi mais legal ouvir dos outros mestres de 13 Age tipo como que eles fazem na mesa deles sabe então tinha essas essas discussões do tipo ah como é que você rola os seus os seus icon rolls ah e se ninguém rolar aquele icon que você se preparou o que você faz então a galera foi trocando experiência sabe isso foi foi massa assim de ver coisas que poderiam tranquilamente acontecer por aqui também eu não sei quantas pessoas que a gente tem que jogam 13 Age no Brasil mas acho que deve dar uma meia dúzia pelo menos pra gente se encontrar lá no World RPG Fest sei lá alguma coisa assim teve uma outra que foi épica essa foi um dos momentos mais emocionantes do evento onde teve uma celebração de Dragonlance né Dragonlance tá fazendo acho que 30 anos esse ano então eles fizeram um painel onde eles chamaram o Tracy e a Laura Hickman a Margaret Weiss o Larry Elmore o Jeff Easley e um carinha lá da Wizards o Greg que é um dos lead designers agora ou um dos chefes lá da Wizards ele foi um dos caras que falou lá na abertura e eles meu contaram como que eles criaram Dragonlance mostraram umas fotos das primeiras Gencons que eles foram pra falar de Dragonlance o Larry Elmore contando sobre os primeiros desenhos tipo o Larry Elmore tava fazendo um dos primeiros desenhos do Heisling né e aí a Margaret não sei se foi a Margaret ou se foi o Tracy Hickman chegaram na sala assim viram o cara assim e viram pô mas você tá tá com uma coisa meio estranha né ele falou não não ele vai ter a pele dourada ah sei e mas e o olho dele é ele tem uns olhos diferentes uns olhos de de ampulheta aí o cara pô mas eu vou ter que inventar uma história não tudo bem mas não é legal pra caramba olha só que maneiro então assim eles tinham esse processo bem colaborativo onde cada um ia entrando com algumas ideias né e lógico depois eles escreviam inventaram toda aquela história do desafio então foi bem legal ouvir ouvir essas histórias deles assim e aí teve depois eu vou colocar umas fotos teve uma foto que eu tirei teve uma moça que foi fantasiada de Kitiara que tava tipo perfeito e um cara que foi de Lord Soth também com os olhinhos que brilhavam assim ficou bem maneiro e aí eles contaram essas coisas foi bem emocionante porque foi uma coisa bem nostálgica sabe dos primeiros livros foi bem legal e eles falaram algumas coisas de novos projetos deles então foi engraçado porque tinha esse cara da Wizards lá então eles sempre ficavam falando assim é a gente tá pronto pra escrever mais livros mas a gente precisa né aí eles apontavam assim por um cara da Wizards que veja bem então porque assim o que deu a entender assim das palestras de D&D da própria Wizards é que não deve sair nenhum cenário de campanha esse ano mesmo o Forgotten é algo que não tá confirmado assim eles querem fazer claro mas eles não tem ainda data eles não tem ainda nem exatamente como que vai ser o formato entendeu se eles querem fazer vários livros se eles querem fazer um livro maior e assim a mesma coisa com Dragonlance com menos certeza porque Forgotten já é até o cenário oficial da quinta edição né então eles querem trazer Dragonlance de volta querem existe um desejo tanto que vários dos exemplos que eles usam no Player Sandbook da quinta edição são de personagens de Dragonlance né ele fala da Tica fala do do anão lá como é que ele chama mesmo enfim ele vai usando os personagens de Dragonlance das crônicas de Dragonlance como exemplos assim então você vê que claramente eles querem trazer de volta tudo isso que tem muito valor essa franquia né mas ainda não tá claro exatamente como que vai ser eu acho que o primeiro passo provavelmente vai ser começar a ter romances novamente Dragonlance que já faz muito tempo que não lança nada novo e a partir daí quem sabe vem com suplementos mesmo e alguma coisa aí pra quinta edição aí o que que teve de D&D mesmo né de D&D eu fui numa apresentação que eles falaram sobre a quinta edição assim tipo dar um resumão rápido das regras assim você faz seu personagem mas tudo isso voltado lá pros jogos de torneio deles né das facções tal aquela história toda do Tyrion of Dragons vou botar um link aí no post é lá é só entrar no site da Wizards hoje lá ele fala tudo sobre o que tá rolando nesse lado rolou uma pergunta teve um painel que foi específico de Forgotten Realms com o pessoal tava o Ed Greenwood o Bob Salvatore né o R.A. Salvatore que escreveu histórias do Drist aí e vários outros personagens e a Ari M. Evans que escreveu alguns livros de quinta edição e escreveu o Adversário aí pro Sundering e o Mike Murrow e o Greg também e aí eles comentaram isso assim que vão ter mais romances e não sabem exatamente como é que vai ser o lançamento mas que vai aparecer muita coisa de Forgotten assim as aventuras vão estar em Forgotten vai sair material online que eles ainda não sabem exatamente como que vai ser esse formato se vão trazer as revistas de volta se vão simplesmente publicar artigos mas eles tão tentando fazer coisas legais né não sei se você viu o vídeo você viu o vídeo do Tyrion of the Dragon o videozinho do Youtube tipo uma aberturinha de videogame lá isso que eles lutam com os cultistas do Cú do Dragão e aí Saiti Amat sim sim é que são os personagens do Neverwinter né do jogo exato exato então eles tão fazendo esse trabalho de criar esses conteúdos paralelos só que não tá claro ainda eu acho que eles focaram pra caramba agora pra lançar os básicos pra fazer a Gen Con acontecer eu tenho certeza que a partir dessa semana semana que vem o que eles vão estar fazendo é planejar os próximos passos aí ver como é que vai ser Forgotten como é que vão ser aventuras e coisas do tipo mas eles não publicaram por exemplo nenhum calendário de lançamento sabe não se sabe o que se sabe é até o Dungeons Master Guide isso a gente sabe a partir disso eles não revelaram ainda o que vai acontecer muito bem Davi agora eu tenho que te falar do Exhibition Hall Davi porque foi lá onde eu passei a maior parte do meu tempo o Exhibition Hall é onde vende joguinho é onde vende as paradas Davi imagina um shopping imagina um shopping um shopping grande de São Paulo não precisa ser os maiores mas sei lá imagina um shopping Eldorado de RPG de card game de board games e coisas do tipo eu não estou exagerando é desse tamanho você tem uma ideia no quarto dia eu já tinha ido na quinta na sexta no sábado no domingo de manhã eu ainda achava lojinhas que eu não tinha visitado ainda caracas a parada é gigantesca e tem tudo tem desde os dos caras mais clássicos comprar coisas da Fantasy Flight Games da sei lá todas as editoras de RPG até lojinhas que o cara é especializado em vender dados até o cara que é especializado em vender caixinha pra você jogar dado o cara que vende cara as coisas mais cabulosas miniaturas e até coisas nerds tinha uma lojinha pequenininha de uma moça que vendia orelha de elfo era isso que ela vendia lá pra quem faz cosplay essas paradas entendi e lá dentro também tem um pedaço que ficam só os artistas que desenham então todos esses caras que fazem essas cartas de Magic que desenham pro D&D eles tem lá um booth onde eles ficam vendendo originais e vendem impressões que eles autografam ali na hora foi lá que eu pedi pro Larry Elmore autografar um dos meus livros e ele é o cara que faz todas aquelas capas do Dragon Land sabe tava lá também o Jeff Easley que fez muito desses desenhos clássicos de D&D e um cara que eu falei foi o acho que é James James Bland que foi o cara que fez todos os mapas da aventura do Horde of the Dragon Queen ele tava lá e ele tava vendendo um setzinho um saquinho assim que vinha todos os mapas impressos em papel fotográfico bem bonito assim autografado e tal isso é que é legal sabe você vai lá e você conversa com os caras que estão lá porque são os caras que fazem mesmo um outro cara você sabe a música tema do Rolando 20 da abertura né que é o City of Sales de uma banda que chama Midnight Syndicate os caras estavam lá eles tinham um boothzinho eles estavam vendendo os CDs eu comprei o CD original porque até hoje eu nunca tinha ele exatamente legalizado então eu comprei o CD de verdade da mão do cara o cara autografou ele não foi o cara infelizmente o cara que compôs a City of Sales que é a que eu uso aqui no Rolando 20 não tava lá mas o outro cara que compõe junto com ele tava ele autografou isso é massa assim sabe você ver esses caras que realmente fazem as coisas que você ama que você adora é muito maneiro sim imagino e lá dá pra fazer uns playtests de jogos também dá dá sim um que eu fiz por exemplo foi é que normalmente tem fila fica bastante cheio sabe então você tem que planejar o seu tempo o que acontece é que assim na quinta-feira é o dia que tem tudo ainda então é o dia que eu comprei o Preyersandbook por exemplo vai que acaba né nem acabou mas vai que acaba então quinta-feira é o dia que você tem que comprar o que você quer mesmo e raridade aquelas raridades que você sabe que com certeza vão vender logo e você compra lá e no domingo é um dia bom pra você comprar o saudão a galera que não quer levar a caixa de jogo de volta pra casa então saem uns preços bons no domingo nos outros dias aí vai ficando o meio termo entre esses dois pontos eu fiz por exemplo eles estavam fazendo uma demonstração do Star Wars Armada da Fantasy Flight Games por exemplo que é um jogo sabe aquele X-Wing Miniatures agora eles lançaram um que é parecido com esse só que são pras naves grandes então você vem com tipo Star Destroyer e as miniaturas elas não são uma X-Wing é um esquadrãozinho de X-Wing sabe entendi eu vi que eles lançaram um joguinho que é igualzinho de Scent só que de Star Wars também ah é? não, isso eu não vi é da Fantasy Flight Games da Fantasy Flight acho que eles comparam o direito de fazer tudo né entendi é, todos os board games possíveis e eles estão aproveitando entendi é, provavelmente devia ter demonstração lá o da Fantasy Flight Games era um dos mais cheios assim e acabou e acabou quase tudo assim de comprar lá entendi é, um que eu fiz a demonstração também foi da Legendary Deck eu fiz um playtest de um é um deck building tipo o Dominion tipo aquele Legendary dos heróis Marvel sabe que é do Street Fighter ah, do Street Fighter vai ser legal e ele é 101 assim e ele funciona direitinho sim, você vai comprando os chutes, os socos aí você vai ganhando os poderes especiais e tal e aí se você comprasse no evento o jogo você ganhava uma cartinha exclusiva do do Blanca só que aí tinha acabado já porque eu fui só ver isso no domingo aí eu não comprei isso é legal várias coisas que você compra na Gen Con são coisas exclusivas assim eu comprei por exemplo uma pecinha exclusiva pro Eclipse que só vendia lá então assim é uma coisinha é uma pecinha especial que você compra lá mas é legal sabe essas paradas sim, sim claro o item de colecionador exato o X que é um jogo online de cartas assim um card game online se você fosse lá no booth dele e conversasse com os caras assistisse uma demonstração do jogo você também ganhava uma cartinha que é o fundo da carta do jogo exclusiva da Gen Con também isso eu achei um negócio legal você saia conversando com os caras assim se você quisesse uma demonstração ou comprava mesmo as coisas isso, cara você não cansa de lá e eu gastei muita grana eu não gastei mais do que meu budget eu gastei menos do que eu tinha reservado pra gastar lá mas meu vai muito vai muito fácil vai muito rápido assim tem muita coisa legal e mesmo de livro de RPG mesmo assim tinha RPG pra você ter uma ideia um dos meus amigos aqui de São Paulo ele queria um livro específico que era o último livro de AD&D que faltava pra ele completar a coleção de AD&D que ele tinha eu achei lá e comprei esse aí deve ter sido legal completar a coleção exatamente outra coisa que eu comprei você pediu pra eu trazer pra você um Hobbit Tales Hobbit Tales tinha lá? tinha não só comprei quanto está autografado pelo ilustrador e aí ele vem com pecinhas a mais também que eles estavam distribuindo com uma folha de pontos a mais e uns coasters extras então é legal sempre tem uma coisinha adicional uma coisinha adicional que legal não sei o que mais que você viu lá você viu outras coisas além de AD&D eu dei uma passada na parte dessas outras empresas então eu fui lá por exemplo falar com o Monte Cook que estava lançando o Nomenera e o Nomenera já tinha lançado mas ele tinha lançado o Day Strange que é um outro jogo de RPG meio de dimensões paralelas e tipo eu não conhecia o jogo direito e foi legal que estava lá o Bruce Cordell e o Monte Cook e eles estavam me explicando o jogo sabe é meio surreal e aí parecia muito legal mas eu já estava meio sem dinheiro assim quando eles mostraram estava com vontade de comprar também que aí lá tinha uma edição limitada toda bonitona e tal fui lá na Kubical 7 também onde eles estavam lançando a edição nova do The One Ring sim está bonita mas ela não vem naquela caixa só um livro mesmo então você tem que comprar os dadinhos separados tinha bastante gente era um busto até grandinho a Paizo era metade da convenção metade da Gen Con era a Paizo era maior até que o D&D na real é porque tinha muita gente jogando Pathfinder então tinha assim tinha um lugar que se chama Sagamore Ballroom que é onde tem festa de casamento de milionários e eram sei lá sete salas imensas só de mesa de Pathfinder muita gente jogando o booth para comprar as coisas também era o maior booth de todo o evento então a Paizo realmente está muito forte até recentemente saiu uma lista dos RPGs mais vendidos nos Estados Unidos foi a primeira lista que não teve D&D na lista o que faz sentido porque também não tinha nenhum lançamento D&D faz tempo e a Paizo estava em primeiro vamos ver agora com a quinta edição parece que foi muito bem sucedido o lançamento as pessoas estavam realmente animadas estavam gostando estavam curtindo então isso vai ser legal agora as coisas do D&D mesmo só dava para comprar dentro lá do site da Wizards onde estava tendo esses jogos só que só que estava tudo meio caro lá você tinha que pagar o preço full isso foi meio meio foda então o Player Sandbook por 50 conto foi dureza mas você podia também ir comprar dos vendedores genéricos lá depois mas aí como eu fui noob de primeira viagem acabei comprando mas foi legal uma outra coisa bacana que tem lembra que eu falei que tinha aquele negócio de desconto aqueles cupons de desconto então por exemplo eu fui lá na lojinha dos dados e fui lá pegar meu dado oficial aí você pode simplesmente eu só pegar o seu dado e ir embora ou você pode pagar 10 dólares e comprar a caixinha oficial dos dadinhos da GenCon que aí vem os outros dados com um espacinho para você botar o D6 lá dentro ah entendi a pegadinha do malandro sai todo feliz não se você não quiser não precisa assim tem um monte de gente lá que só vai lá e pega o dado mesmo que nem é um dado tão legal vou te falar meio fuleiro mas com a caixinha assim fica bonitinho tem né eu vou botar um vídeo no YouTube também que eu fiz das coisas que eu comprei falando um pouquinho de todos os livros que eu comprei lá e aí eu divido um pouco essa parte assim mas vou te falar que a experiência de você sair andando e conversando com as pessoas com os artistas com os desenvolvedores é pra mim isso e os seminários foi de longe o mais legal eu tenho que só contar um pode fazer uma pergunta dos seminários esse você contou o que você falou com os game designers alguns game designers chaves que fez cita você falou dos pessoal de Dragonlance queria saber tipo se teve mais algum se teve mais algum interessante especialmente algum seminário onde você aprendeu alguma coisa realmente teve um que eu fui também que o Trace Hickman faz todo ano que é o Extreme Dungeon Mastering é legal ele chegou meio atrasado foi meio corrido assim então não foi ótimo mas ele dá várias dicas de DMs que são legais ele dá várias dicas ele tem um livro inclusive que ele vende que é o Extreme Dungeon Mastering que se você ler ele vai explicar como você vira um DM Extreme mas assim duas dicas que eles comentaram lá ah sei lá você tá jogando aquele jogo de RPG e aí o Sniper vem no meio daquela batalha e fala beleza eu vou me preparar pra atirar naquele cara que tá fugindo ah beleza então você se prepara é uma ação que você precisa fazer mesmo nesse RPG pra acertar o cara beleza próximo round faço round todo mundo volta pro cara bom e aí o que você vai fazer vai atirar no cara não não eu volto a respirar fundo olhar pro cara e ver se eu tô com ele exatamente na minha mira aí você fala pô você é DM eu falo pô esse cara aí precisava mirar mais um round porque não tem bônus nesse jogo sabe o que ele tá fazendo ele tá fazendo roleplay esse cara entrou ele entrou no personagem ele tá descrevendo a cena com carinho aí no próximo round você beleza então rola aí seu tiro aí o cara vai lá rola o tiro acerta o cara aí beleza você acertou o cara rola o dano aí o cara tira dois de dano aí você fala pô dois de dano é você fez dois de dano nas células cerebrais do cara e o cara tá lá morto no chão isso é o Extreme Dungeon Master entendeu é não deixar os dados ficarem no meio de um jogo excelente então ele tá usando esses tipos de exemplos assim eu achei bem legal esse exemplo porque ele mostra isso entendeu se for massa e o cara entrou no espírito o negócio whatever entendeu se o cara tirou dano pequeno sim sim claro deixa o cara rolar o dano porque se ele rolar o dano máximo o cara vai achar mó legal que ele rolou o dano máximo entendeu então você não precisa fazer nada mas se rolar o dano baixo aí você vai lá e entra em ação um outro exemplo que ele dá também é de tipo de taverna assim ah em vez de você começar aquele jogo na taverna que os são todos os caras nível 1 que se encontram lá faz os caras se encontrarem na taverna quando os caras são tudo nível 10 se você tá vai jogar um jogo que começa no nível alto por exemplo imagina você vai jogar um jogo que todo mundo já começa nível alto você quer jogar mid level high level na sua campanha mas aí a primeira sessão pode ser isso meu tudo bem vocês estão na taverna lembrando histórias do passado e aí isso o 13 age é tipo aquelas montagens do 13 age sabe que é uma coisa legal mas que nem todo mundo conhece então você pede pra cada um dos players falar ah beleza vocês estão se relembrando de histórias antigas cada um tem que lembrar uma história da pessoa que tá à esquerda de uma coisa que ele fez errado no passado então você vai lembrando e vai sacaneando o personagem do outro e isso quando todo mundo conta a sua história você já não tem mais um monte de ficha pronta de nível 12 você já tem um grupo de pessoas que tem histórias em comum que é uma técnica muito simples de você fazer mas que é extremamente poderosa pra criar um jogo mais real mais legal na verdade sim com certeza pra mim isso é bem legal mesmo porque eu acho que o que vai deixar qualquer jogo legal qualquer jogo chato é a dinâmica entre os personagens né isso e claro que a dinâmica por causa disso entre os jogadores exato então tipo se é porque é entre é meio junto né se dois jogadores se se dão bem assim e conseguem ter uma dinâmica legal geralmente isso passa pro personagem não é necessariamente assim mas muitas vezes é assim e pra mim é isso cara se os jogadores conseguem compartilhar dessa narrativa através do desenvolvimento do personagem deles em conjunto aí não tem campanha que vai mal assim uma outra uma outra coisa que eu fui também em termos de palestra que eu tenho que contar que foi eu não sabia que existia isso e é super divertido é um que chama Ed Greenwood Spins a Yarn que basicamente esse ano foi o Ed Greenwood e a Erin Evans os dois escritores de Forgotten Realms eles vão lá pra uma sala com um monte de gente enche a sala e aí a proposta é a seguinte todo mundo vai sugerir coisas vai sugerir personagens vai sugerir NPCs magias itens situações lugares e coisas das coisas mais cabulosas que você conseguir imaginar tipo tinha sei lá um Mind Flayer disléxico um Hill Giant cego alquimista sabe as coisas mais diferentes possíveis assim até coisas simples assim eu sugeri por exemplo uma comandante Purple Dragon que tem uma família inteira pra sustentar e aí eles vão coletando tudo isso e aí o Ed Greenwood junto com a Erin com a Erin Evans eles vão escrever um conto uma história usando não todos necessariamente mas usando aquilo tudo que eles coletaram lá no evento e aí eles vão discutindo as paradas e tal e aí eu vou botar o link aí no post pra vocês verem desde acho que 2006 que eles fazem isso já então tem essas histórias todas que foram sugeridas pelas pessoas que estavam lá no evento e isso é uma história do Ed Greenwood é uma história que é canon de Forgotten Realms que é história oficial de Forgotten Realms com as paradas mais loucas assim eu vou botar o link aí também pra quem quiser ler ler o do último ano assim que você vê que dá pra dá pra entender agora porque que a história é tão maluca isso foi bem legal e na sequência desse desse evento teve um evento com o pessoal do fórum que chama Candle Keep não sei se você já ouviu falar desse fórum não é um fórum onde estão os maiores conhecedores de Forgotten Realms do mundo assim são os caras são os nóinha expert que sabem todas as paradas assim pra você ter uma ideia tem um cara desse fórum que quando o Ed Greenwood não lembra uma coisa liga pra ele é nesse naipe esses caras os caras realmente prestam consultoria pra Wizards of the Coast porque os caras sabem tudo de Forgotten Realms e eles fizeram também uma um encontro na verdade não foi um seminário foi mais um encontro do fórum assim mas assim no encontro de fórum de Forgotten Realms tinha mais ou menos uns 15 caras que já tinham trabalhado escrevendo livros escrevendo aventuras sei lá de alguma maneira publicou alguma coisa pra Forgotten Realms e estavam lá e aí as pessoas fazem perguntas eles contam o que que tá acontecendo foi muito massa também assim porque aí foi uma coisa mais de fã mesmo sabe e tava lá o Ed Greenwood tava lá né outros outros escritores de Forgotten Realms é bem legal essa coisa da relação com o fã assim e aí no domingo dei uma passadinha última lá nas lojinhas e voltei pro Brasil foi bate pronto mesmo lá nas minhas férias pra Gen Con só faltou você lá Davi pra gente fazer isso aí acho que daqui a alguns anos a gente volta porque é uma coisa que também não dá pra fazer todo ano eu acho que nem precisa pra quem tá aqui no Brasil é complicado é caro pra burro e mesmo se eu estivesse lá nos Estados Unidos num lugar meio longe assim acho que não precisa porque é gigante sabe realmente é uma coisa que vai valer por alguns anos mas vale a pena voltar assim porque acho que não tem não tem evento nerd mais espetacular pra você se você gosta de RPG de board game de miniaturas e tudo mais é parece bem nerd mesmo é tipo uma Comic Con pra nerds é tipo um Comic Con que não vão os bazingueiros uma Comic Con dos nerds de verdade foi muito legal foi uma viagem muito legal espero que os ouvintes aí peguem um pouquinho do que aconteceu que eu tô dividindo aí com vocês e eu fui lá passei um pouco de vergonha mas pedi aí pra cada um dos desenvolvedores gravar aí uma vinhetinha pro Rolando 20 que vocês ouviram lá na abertura vocês vão ouvir eles nos próximos episódios também não é que pra você se sentir um pouco mais perto desses caras sabe não não tô brincando fui lá cutucar os caras da má vergonha lá grava aqui pra mim essa parada mas isso é legal só cara ponta grossa lá e os caras são muito acessíveis porque esses caras todos são os caras que nem eu e você são caras apaixonados pelo hobby tem lançamento tipo de jogos de RPG pra videogame interessantes de RPG assim ele tinha ele tinha várias demonstrações assim de jogos tipo card games tal tem um board game muito louco que você usa junto com tablets que você tem uma canetinha assim que você vai tipo o jogo de tabuleiro em si só tem o tabuleiro e as miniaturas sabe e aí no tablet ele tem todas as estatísticas complexas com muita matemática muito louca que ele faz todas as contas pra você achei interessante assim interessante mesmo tinha vários card games acho que era o que mais tinha assim online né eles estavam fazendo uma demonstração do do Tyranny of the Dragons pro pro Neverwinter dava pra você jogar um demozinho lá onde você lutava contra um dragão e tal inclusive vou aproveitar aqui se tiver algum ouvinte do Rolando 20 que tá jogando Neverwinter manda um manda uma mensagem lá pra pra mim ou pro Davi dentro do jogo e você vai ganhar um item exclusivo que eu peguei lá que é um Fang of Tiamat é um item que você equipa no seu no seu slot de poção enquanto você tiver com ele equipado você dá mais dano em dragões então vai ser útil se você se você quiser qual que é o seu como é que as pessoas podem te achar lá no jogo Davi acho que o meu ID lá né arroba Davi Salles mesmo então procura aí o arroba Davi Salles e aí quem mandar o primeiro que mandar uma mensagem pra ele falando nossa ouvinte do Rolando 20 vai ganhar um código aí pra fazer um pra ganhar um Fang of Bahamut é uma outra coisa que eu vi lá também Davi nessa linha que eu esqueci de comentar foi o Dungeon Escape né o softwarezinho pro D&D quinta edição que eles estão fazendo eu falei lá com o Lead Developer deles e tá ficando bem legal viu o aplicativo de gerenciar vai ser um aplicativo não só de você fazer personagens mas você meio que de você gerenciar as suas coisas de D&D é o softwarezinho do Insider que a Wizards nunca conseguiu fazer direito e botou na mão de uma desenvolvedora que sabe o que tá fazendo entendi é eu vi umas fotos mas não não achei tão interessante assim parecia algo meio genérico pra você só fazer personagem e ter o personagem na mesa não é assim realmente super oh meu Deus o barato é que você vai poder o aplicativo vai ser grátis eles vão lançar um aplicativo grátis e aí você pode em game dentro do aplicativo você compra conteúdo então digamos que você compre o player sendbook aí o que acontece ele destrava tudo do player sendbook tipo o texto inteiro de todas as magias o texto de todos os itens inclusive o texto inteiro do livro então você pode abrir todas as páginas do livro lá dentro sabe é tipo um pdf só que é melhor ainda que um pdf porque ele tá todo interligado os links exato isso é legal e o mestre ele pode ter por exemplo se você você tem a conta do jogo então você marca quem são seus amigos quem tá jogando com você então você consegue por exemplo ver a ficha dos jogadores no seu programa você pode rolar iniciativa por exemplo se todo mundo tá usando programinha no tablet ou no celular então vai ter umas ferramentazinhas e o que eles querem fazer também é depois na segunda interação do software ele ter uma parte de gerenciamento de campanhas e de aventuras então assim você vai comprar aventura dentro do aplicativo também sei lá Horde of the Dragon Queen você compra ela aí todos os mapas aparecem que você pode projetar na TV você tá no encontro da aventura você clica no nome do monstro já vem a ficha do monstro aqui do lado com as estatísticas então a ideia é realmente ser um aplicativo que você usa na mesa de jogo tanto pro DM quanto pros jogadores também gerenciar os seus personagens assim parece bacana agora mesmo então é eu também tava achando assim pô mas só pra né por que que não vou usar minha fichinha de papel aqui né nem tem as cartinhas da quarta edição é mas com o contexto inteiro assim com essas paradas ou se você joga de mago por exemplo sabe jogar de mago é sempre penteio que tem que ficar copiando as magias né ou de clérigo então pra esse tipo de jogador assim que curte mais acho que pode valer a pena ter esse software sim e eles falaram que eles querem fazer lançamento global não tem nenhuma previsão de tradução então assim dificilmente vai sair em português vai depender muito de sair esse conteúdo em português tipo pela Wizards e tal assim que sair pros Estados Unidos oficial vai sair também pra todos os países do mundo a gente vai conseguir comprar aqui no Brasil também e o aplicativo vai pra Android pelo menos vai ser grátis acho que pra iOS tem que pagar lá um grátis e você compra o conteúdo isso acho que você vai ter até você pode ter personagem até nível 4 assim free e você não vai ter o texto inteiro do player's handbook mas você vai ter tipo você vai poder escolher as magias os itens tudo direitinho só que você não pode passar do nível 4 foi o que ele falou eles não definiram ainda com certeza mas essa que é a ideia que eles estão usando por enquanto o ideal seria o grátis é tipo o basic do D&D isso é que eles não querem só ficar com o basic eles querem que você consiga por exemplo fazer um ranger mesmo que você não tenha comprado o aplicativo então não sei o que é melhor porque o basic você até consegue ir pros níveis mais altos mas você só tem as 4 classes por isso que eles ainda estão pensando qual é o melhor jeito de implementar isso e eu entendi parece bem interessante mesmo e aí quando você compra o livro você tem que comprar de novo no software ou é eu perguntei isso pra ele também e ele falou que provavelmente assim que hoje não tem um jeito fácil de você ter o livro e destravar uma coisa assim que ele ah podia ter um código podia ter uma coisa que assim talvez até role no futuro assim pras aventuras do futuro mas que é é difícil assim que esse tipo de coordenação com a Wizards é complicado e aí você usa o código que só vale uma vez assim eles precisam bolar um sistema que seja robusto pra isso funcionar não é algo que eles descartam mas que provavelmente pro Monster Manual Dungeons Master Guide e o e o Player Send Book você provavelmente vai fazer esse modelo de comprar de novo não é uma coisa é o livro outra coisa é o acesso online e com o lançamento do Dungeons Master Guide eles também querem fazer com que você possa customizar as regras ah eu quero criar uma raça nova que não tem então você vai poder criar essa raça nova e botar lá entendeu ah eu quero botar magias novas que só tem na minha campanha né isso você não vai poder fazer de cara é algo que eles querem fazer lá mais pra frente também muito bom parece bom acho que é isso Davi tem mais tem mais alguma dúvida alguma outra coisa que você queria saber não não por enquanto não vou querer olhar os livros aí que você comprou depois muito bem passa aqui quando você quiser e vocês ouvintes se vocês tiverem alguma dúvida alguma curiosidade que eu puder responder que eu puder comentar vocês podem mandar e-mail ou pra anand arroba rolando20.com.br ou se você quiser perguntar alguma coisa pro Davi você também pode mandar e-mail pra davi arroba rolando20.com.br né isso é teve várias gente teve gente até perguntando coisa de mestrado né a gente respondeu aí é de vez em quando a gente recebe uns e-mails mas a gente responde ela responde responde você também pode acho que até mais fácil você deixar um post lá no blog no www.rolando20.com.br e aí eu vou respondendo aí as dúvidas que vocês tiverem espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham aproveitado aí um pouco eu sei que já vai ter quase duas horas esse podcast mas eu nunca vi ninguém reclamar de podcast cumprido a galera só reclama quando o podcast é curto então espero que vocês tenham gostado deixem aí seus comentários voltem sempre nas próximas semanas teremos mais e rola em 20 rola em 20 e rola em 20 e rola em 20 e rola em 20 e rola em 20